E aí galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Nildo, do canal Nildo Filhos Berto E no vídeo de hoje, estamos aqui em São Paulo, galera Estamos aqui na Casa Verde, São Paulo, né? São 7 horas da manhã em ponto 7 horas, hein? 7 horas em ponto, ó E esse vídeo de hoje, a gente tá aqui em São Paulo Por um motivo muito especial Viemos tão cedo pra gente Mandar efetuar as trocas das peças do carro, né pessoal? Fazer a manutenção lá pra viagem Pra quem não sabe o que tá acontecendo Nós estamos fazendo uma viagem daqui de São Paulo Pra Alagoas de carro, galera É isso aí, vamos fazer Essa viagem mais um ano, com fé em Deus Vai ser mais uma aventura E eu gosto sempre de trazer o meu carro aqui em São Paulo Porque O pessoal Que já faz a manutenção do meu carro Eu conheço, né? Eu fico mais à vontade pra gravar E eles também tem um preço muito bom, né? Então eu prefiro trazer aqui, eu confio Se tiver algum problema eu sei a quem recorrer Então eu queria convidar você hoje Pra acompanhar a gente nesse vídeo aí Pretendo não fazer um vídeo muito longo aí Vou tentar trazer tudo pra vocês os detalhes As peças Os valores das peças Pra quem acompanhou meu vídeo anterior É só correr lá no canal O meu vídeo anterior A esse que vai ser postado Eu coloquei o valor das peças Item por item, tá bom? Só tava faltando chegar A válvula termostática E a bomba d'água E aí já chegou Então eu Chegou ontem pra você ter noção Ontem à tarde As duas tava faltando Então hoje eu liguei pro cara ontem Marquei com ele E ele falou Meu, vem cedo A gente abre 7 e meia Pra gente começar a mexer no seu carro O que a gente vai trocar? Vamos trocar a vela Cabo de vela Correra dentada e tensor A válvula termostática E a bomba d'água Filtro de combustível Óleo e filtro de óleo Entendeu? Por enquanto é isso Então a gente tá indo lá Queria convidar vocês Pra vir junto de carona Nesse vídeo aí Se você não é inscrito no canal Se inscreva Pra acompanhar tudo Que a gente vai estar postando aqui E agora já tem aquele frio na barriga Já tem aquele frio na espinha A gente já vai contando os dias Literalmente Nós já estamos aí Dia 25 hoje Dia 25 Estamos chegando no final de novembro Começou dezembro É contagem regressiva Beleza? Então vamos junto A gente tá chegando na oficina aí Vou levar vocês de carona mais uma vez Pra quem acompanha meus vídeos Há mais tempo Já sabe qual que é a oficina Já conhece as pessoas lá também Do vídeo anterior Que eu gravei quando eu fui E faz um ano que eu vim aí Beleza? Então é isso aí E aí galerinha Beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal mais uma vez A gente tá aqui com o nosso amigo Leandro Faz um ano aí Leandro que a gente não se vê Então eu recebo o carro novamente Pra ele fazer a manutenção Ele que mexe nesse carro aí A gente tá aqui na Durancar Aqui a gente tá na Avenida Deputado Emílio Carlos No número 514 É uma Bosch Car Service Avenida Deputado Emílio Carlos 514 Aqui fica o bairro de Aqui é o bairro do Limão O bairro do Limão né Legal Próxima Aqui a ponte do Limão Próxima a ponte do Limão É Pessoal então isso aí Pra quem conhece do vídeo anterior né Deixar o telefone O telefone Leandro Agora são 7h50 7h50 da manhã Tá Pra vocês que não sabem Que o Leandro ele Trabalha com toda Os serviços de Vou até deixar aqui ó Eletroeletrônica Serviço rápido Quatro de injeção Mecânica em geral Motor, suspensão Direção hidráulica né Troca de óleo Arrequecimento Amorquecedor Freio Então Vou dar só uma Uma tomada pra vocês aí Pra vocês dão um pause no vídeo Que é muito o serviço que ele faz aqui Tá bom Ó E o que a gente vai trocar hoje aqui Até o Leandro já coloquei aqui No balconeiro aqui Aqui a gente vai fazer uma Uma revisão Boa pra ele Pra viagem Que é a troca do óleo Um filtro de óleo De combustível Tudo original Acedel Bomba d'água Isso Já aproveitar né Que já vai Já vai fazer uma parte lá Já aproveita a mão de óleo Também junto com a válvula termostática Então É o sistema de arrefecimento Com a válvula termostática Com a correia E o tensor Isso E a parte de ignição Que vamos trocar As velas Vamos colocar originais Da Da nova Chevrolet né E o cabo de vela E o cabo de vela Que também é da Wi-Fi Legal Que é o original Da GM Show de bola pessoal Então é isso aí O preço das peças Eu deixei em outro vídeo Como vocês puderam acompanhar Então corre lá no vídeo anterior Tá o preço de cada peça aí A gente tentou comprar lá Na própria Chevrolet Como o Leandro já falou aí né O Leandro Ele é um profissional Ele já entende Bateu o olho e já viu Que são peças originais da Chevrolet né Então a Cedelco Que vocês sabem que é A marca da Chevrolet E as peças da Chevrolet E a gente vai tentar aí Fazer essa manutenção preventiva Que é melhor do que a corretiva né Leandro A preventiva sai muito mais barato né Sai bem mais em conta E o carro fica sempre em ordem Sempre em ordem né Que a corretiva Já a pessoa separa no caminho Aí paga guincho Para a sua viagem Não sai muito mais caro Não compensa Beleza Leandro Beleza Leandro Mais uma vez Muito obrigado aí Por o atendimento Tá bom Liguei ontem pro Leandro Ele arrumou uma vaguinha pra mim aqui Como eu moro em Jandira Vocês sabem né Então Só consigo vir de sábado Que de segunda a sexta eu trabalho Mas ele falou Não Traz o carro logo cedo Que a gente encaixa aqui Porque daqui a pouco Isso aqui Ele fica recusando o cliente né O cliente chega aí E fala Hoje eu não consigo ir mais Então tem que vir cedo Beleza galera Então é isso aí Vamos Dar procedimento aí E a gente vai gravando pra vocês Bom galera Tamo aqui com o nosso amigo Chico né Foi ele que substituiu ano passado né Ele que mexeu com o nosso carro Vai mexer de novo Já conhece cada parafuso desse carro já E aí a gente vai fazer Toda essa substituição aqui Até quando eu cheguei Ele já falou E aí vai fazer aquela revisãozinha básica Vou sim Manda oi pra galera aí Chico A galera aí de É Carapicuí Pra lá você mora? Eu moro na Cachoeirinha Ah Cachoeirinha É Cachoeirinha Aqui é Bairro do Limão Bairro do Limão Show de bola Precisão não pode chegar aí Tamo junto Aí eu vou perturbar ele aqui agora Eu sou o cliente chato Aquele cliente que fica gravando tudo Já colocou na bancada aqui Na bancada dele Que vai ser substituída né Tá tudo aí E a máquina tá aí ó Já vai começar a fazer os procedimentos A revisãozinha básica né A revisãozinha básica Pra nossa viagem no final do ano Com fé em Deus né Fazer aquela revisãozinha básica aí Vai trocar o óleo Trito de óleo Corredentado de sensor Troca de bomba Troca de bomba A válvula Correia dentada Vela e cabo de vela Filtro Vai fazer aquela revisãozinha básica aí galera Óleo Beleza? Então agora ele vai começar o procedimento Pra trocar o óleo Tá bom? E a gente vai Registrando tudo Pra vocês Bom olha Nosso amigo Chico já vai trocar aqui o óleo Já tirou o óleo antigo Ele tá colocando o óleo novo aí né Aí vê então Pega aí E o Adriano já tá lá embaixo aí Olha Deixa eu ver o Adriano trabalhando aí ó Vai trocar o que aí Adriano? Trocar o centro de combustível De combustível Show de bola Então duas pessoas trabalhando no carro aí Né? Adiantando o que um faz O outro já adianta o outro lado né E aí Não mas eu tô sem pressa viu Hoje eu tô sem pressa Hoje aqui Tô tranquilo Não Eu só gosto de vir na oficina sem pressa galera Peça da Original né Original O 5W30 aí Tudo original Eu gosto de colocar Teve até um rapaz que tava me indicando aí O Claudio né Claudio Meira Algumas marcas aí Falou que são muito boas Mas eu prefiro colocar a Cedelco né Que eu já conheço E as peças original da Chevrolet né Não é tão caro E é original Então Você vê o profissional aí Que ele conhece Ele já até fala né Que são peças originais Beleza então Já tá ali fazendo a substituição do óleo Já tirou aqui o filtro de ar do motor Pra acessar aqui a correia dentada Né E é isso aí Aí eu vou mostrando pra vocês aí O que ele vai tá fazendo aí Tá bom Nossa amiga Adriana já tá trocando ali O filtro de combustível Faz um ano que foi trocado né Já tá na hora já Beleza Abertura da Conferindo a abertura da vela Galera eu nem sabia que existia isso aí ó É 08 Falou que cada Cada vela tem a sua abertura correta né É 08 a abertura 08 Aí ele põe essa ferramenta aqui ó Ela tem que entrar certinho né Isso aqui é um cálibre né É um cálibre É Eu nem sabia que existia isso É um cálibre de lâmina né Tem várias lâmina Ah que legal Aí ela Às vezes vem de regulada de fábrica né É que é regulada de fábrica Às vezes bate Cai no chão Aí fecha E o mecânico não percebe Aí o carro apresenta Falha Falha Entendi Tem que conferir né Confere de uma por uma Tá vendo Que legal Depois tem que bater certinho Essa espessura aí Tá vendo Que legal né Montar certinho Tá vendo Por isso que é bom você fazer Com um profissional qualificado Porque aí ele sabe o que tá fazendo Pessoal Não é simplesmente ir lá E trocar a vela né Tem todo um procedimento Pra ser feito Tem um toque certo É eu lembro do ano passado Você falou Tem um corte né Você não pode também Deixar muito folgado ali Tem um torquímetro né Tem um torquímetro Tem que apertar com isso aqui ó Tem um torquímetro Aí ele vai dar A ferramenta aqui ó É o toque recomendado O toque recomendado Pelo fabricante É 2,8 N Ó aí tá vendo ó Então não é simplesmente trocar Teve muita gente que falou Meia por que você não troca Essa vela em casa Eu nem ponho a mão Que eu não sou Eu não sou mecânico Não tenho formação mecânica Então tem que deixar Com um profissional né pessoal Na minha opinião né Agora se você quer trocar Aí fica por sua conta aí Em risco Digamos assim Beleza Então é isso Agora ele vai fazer Um procedimento de Substituição Das velas Beleza Pessoal agora ele vai Dar o torque correto Nas velas aí Com o torquímetro né Ferramenta aí de precisão E qual que é a Ah ele já regula já Ó Você tem que regular aqui ó Ele já regula no torque Tá vendo pessoal Ó Nuitos né Nuitos metros E 28 Nm Não chega nem 30 Tá vendo Não chega nem 30 né Que é o aperto da vela Ele já regula O torque certo Que precisa E já deixa regulado Então ele já vai dando torque lá Aí já deu né Quando ele dá o Estalo já deu Ele dá o estalo Então quer dizer que já deu Aquela pressão certa Que ele regulou lá Ah que legal pessoal Tá vendo que não é simplesmente Só ir lá e apertar Tem todo um procedimento né Que o profissional Que é qualificado Efetua Na hora da substituição Da Das peças Tá vendo aí ó Se deixar muito folgado também Não tá correto E se apertar demais Também não tá correto né Olha que legal É isso aí Show Como você usa álcool nele É bom você trocar ela Igual você tá trocando Por 18 mesmo Porque o álcool A ponta da vela A parte de dentro Ela enferruja né Entendi É enferruja por causa do álcool né Oxida né Oxida Aí não que você vai tirar a vela Se deixar muito tempo Aí vem puxando a rosca Entendi Legal vamos saber Pessoal a gente trocou Essa aqui o ano passado Em novembro também O carro rodou aí 18 mil quilômetros né 18 mil A gente também tinha trocado A correia dentada e o tensor Só que não tinha trocado A bomba d'água nem a válvula E o que acontece Então aproveitar Pra trocar essa bomba E a válvula Já troca a correia Já deixa a correia nova né Tá bom E continua aí Os procedimentos aí Ó pessoal As velas Como que tava já Eu uso álcool né Então ela dá uma oxidadazinha No pé da vela aí Tá vendo Aqui ó Ela dá uma oxidadazinha No pé da vela né O sempre alto Mas tá com 18 mil Acho que tá na hora Já há um ano né Um ano praticamente Usando aí Já passou da hora E a vela não é tão cara Assim né pessoal Acho que é um item Que você substitui E a economia do combustível Vale muito a pena né Show de bola Então é isso aí As velas já trocadas Aí Ali é lixo Olha agora Vai colocar os cabos Vai colocar os cabos de vela Beleza Tem toda uma sequência Aí de cada cilindro Tá pessoal Então não é só Simplesmente tirar E colocar não Cada cabo Tem o seu cilindro Correto de colocar né Não vai tentar fazer Isso em casa Sem saber E colocar no cilindro Errado não Pode inverter Inverter já era Beleza É isso aí Então é isso aí pessoal Agora tá Finalizando aí A substituição Dos cabos de vela né Fica até mais bonitinho O motor ali Chega aqui O motor tá sujo pessoal né Tá bastante sujo aí Faz tempo que eu não dou Uma limpadinha nele Aquela limpeza superficial né A gente dá sempre por cima assim Fica só no olho né Fica bonito Mas por dentro assim mesmo Fica todo sujo né Mas eu vou dar uma Pegar um dominguinho no caso No sábado E dar uma Limpadazinha Com ele com o WD né Só pra ficar mais bonitinho Então os cabos de vela Já foram trocados E as velas né E o filtro também Nosso amigo Leandro Leandro né Adriano 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 manda oi pra galera aí Salve Você vai sair no vídeo aí Você vai ver o cliente chato Sou eu Caraca Foi um cliente chato Foi um cliente no sábado Eu vou tirar chato hein Gravando tudo Que a gente tava fazendo Ele já fez a substituição Do filtro Já trocou o filtro né Então Filtrozinho Inclusive foi daqui Esse filtro ó Da Borscht Tá vendo Ano passado foi trocado aqui Tá cheirando a álcool viu Tô usando o álcool Show de bola Então mais uma pecinha Já trocada aí E vamos dar prosseguimento Nosso amigo vai Abrir a correia dentada ali agora Tá bom Acessar ela pra Fazer a substituição Pessoal Foi de bola Galera Vocês lembram que eu falei Que eu troquei o arontecedor Olha aí ó Dá pra ver né Que tá até mais A coisa Ainda tá meio novinha ainda né Troquei os dois arontecedores Os batentes O cara trocou pra mim né Aí quando eu fiquei triste Viu Porque aí pesou E eu fui pra trocar Só os batentes né Fui só com uma reclamaçãozinha De Olha aí ó Novinho Show de bola Eu fui só com uma reclamaçãozinha De suspensão E voltei triste pra casa Mas agora tá novo A suspensão tá zero praticamente hein É o tensor Galera Ele pegou Trocou o tensor aqui ó Já tirou o que tava no carro Aparentemente ainda tá Bonzinho Não vazou não Viu ó Um ano aí Peça da nova Chevrolet né Olha o novo aqui ó Que é o novo né Que a gente vai substituir E o que rodou aí Um ano aí ó A gente tava sequinho Por dentro ainda viu Tá uma peça boa Peça aprovada Peça nova Chevrolet ó Pecinha deu boa aí Mas vamos substituir Vamos deixar Com o novo aí né E a correia também Beleza Já tirou ali já ó Tirou a correia Já vai acessar já Pra desmontar Pessoal trocou Tirou a correia né A correia aí com 18.000 km né Já tava dando um sinaizinho Já de desgaste já viu Diferente da nova né Olha a nova aqui ó A nova tá aqui tá vendo E a antiga 18.000 Tá bom né Agora vai colocar a correia nova Vai ficar 5% Galera ó Acabou de tirar a válvula né A válvula que tava lá ó Válvula genuína da Chevrolet né Olha a situação A válvula aí com 3 anos de uso Ah é Até que tava mal não viu 3 anos de uso ó Tava limpinha ainda Tá vendo aí ó Vamos colocar a nova né A nova tá aqui ó Compramos também Peça genuína GM A nova aí ó Agora ele vai substituir a bomba E a válvula aí né É trampo viu pessoal Você acha que é fácil Não é fácil não Olha o buraco ali ó Eu olhando assim Não sei nem com onde que vai Mais a montagem isso aí já Já tô perdido aqui Acabou de tirar a bomba né Ah Tava em boas condições Ou seja não tava estourado não né Tava rodando ainda Mas como a gente vai substituir a correia e o tensor né Aproveitar a mão de obra né Chico É Já faz tudo uma vez só né Tá vizinho ainda Tá vizinho Ele falou que ainda tava Não tem folga né Geralmente ele cria folga na polia aqui né Na polia aí né Mas tá sem folga total Uma coisa boa aí tá vendo Boa Agora vai ficar melhor ainda né Chico Uma peça nova né Agora vai ficar zero Vai voltar Vou mostrar pra vocês as peças que a gente trocou Todas as peças antigas ali Beleza Tirou agora ficou só o buraco lá É Isso aí galera Fazer uma tensãozinha no carro E você já Pesa só e Montar e montar tudo de novo E montar e montar tudo de novo né Que agora é a parte difícil Pra desmontar qualquer um desmonta Agora pra montar meu amigo Saber cada parafuso onde vai Cada peça Eu olho assim Não sei pra onde vai Dá vontade de chorar Se eu montar isso aí Você tá doido Mas é isso aí né pessoal Pessoal qualificado É um profissional que faz isso todo dia né Tem muitos anos que O Chico trabalha aqui na oficina Aqui com o Leandro já 40 anos só 40 anos Só isso Só de profissionalismo viu Só isso Só quando eu tinha dois aninhos Ele já tava trabalhando já na Na área aí de mecânica Beleza Então é isso aí Vamos continuar Então pucar perturbando o homem Quem perturba sou eu Rapaz Ele pega esse cliente uma vez por ano Mas eu perturbo ele viu Fico perguntando tudo E isso e aquilo E comentando Eu sou leigo né galera Eu sou Sou leigo Eu não sou nem entusiasta Entusiasta que é a pessoa Que se mete a fazer ainda né Eu sou leigo Eu não ponia a mão Eu sei que não Não é minha praia né Cada um na sua área Cada um Deus deu o seu dom né Então Você vai fazer qualquer tipo de trabalho Tem que levar num profissional qualificado Que ele estudou pra isso né pessoal Ele fez curso Se aperfeiçoou né Tá no dia a dia mexendo Conhece cada carro Sabe cada segredo de cada carro Enfim Então é isso aí Recomendo que leve num profissional De sua confiança aí Pra fazer essa manutenção Preventiva Lembrando que a preventiva Ela fica muito mais barata Do que a corretiva né A preventiva A gente para o carro aqui Se precisar de uma peça diferente Que no ano passado A gente trocou ali A correia do alternador E o tensor também Que estava estourado Estava um barulho de rolamento estourado Então tranquilo Ele pediu a peça Ele esperou chegar Agora na estrada não né pessoal Deus do livro acontece Algum percurso assim Diferente na estrada Assim algum percalço Na estrada é só guincho Aí é só guincho né Já começa aí pelo guincho Que é um absurdo né E quando você arruma o guincho viu Dependendo da situação Você vai ficar algumas horinhas Parado aí esperando socorro Então fora a canseira Muito bem lembrado Fora a canseira que você vai tomar né E aí você está com criança Com família, esposa Às vezes o sol está muito quente Não tem onde ficar Olha é um desespero Então recomendo Faça sua manutençãozinha preventiva Que ela sai muito mais barata E aí recomendo Que você faça uns 15, 20 dias antes Por quê? Você vai rodar com o carro Caso tenha algum problema Venha dar algum sinal Você estranha Você já traz de volta No mecânico E fala olha Aconteceu isso Então você tem tempo Se você normalmente deixar Para fazer vésperas da viagem Você vai arrumar Vai deixar tudo ok Mas pode acontecer De surgir mais alguma outra coisinha E aí você já viajou Já não tem mais tempo Tá bom? Então é isso aí Só deixando Resistindo para vocês aí Vocês que perguntam Nildo Qual que é a peça que você troca Qual que é a manutenção que você faz Meu carro está com tantos mil Eu tenho um carro Ano 2008 2010 Qual que é Enfim Galera Depende muito da manutenção preventiva Do seu carro Então cada dono sabe Que trocou No seu carro E quanto tempo faz que trocou Que nem a bomba d'água E a válvula Já fazia 3 anos Que eu tenho trocado A correia dentada O tensor E a correia alternadora A gente trocou no passado Com ele aqui O líquido do arrefecimento Também a gente vai trocar Porque já trocou A bomba d'água Já joga tudo no chão Faz um ano também Que a gente trocou Já vai aproveitar E fazer essa substituição Tá bom Já está até inclusive Ali embaixo Já pode ser trocado Galera Olha aí Agora Bombinha nova Vai por um lugar Mas queira ou não A diferença da outra Tudo bem Que eu sei que estava na água Mas olha Olha a diferença Bombinha nova Original Cedelco Cedelco É isso aí Agora a gente sabe A parte de arrefecimento Vai ficar tranquila Bomba nova Válvula nova E vai trocar o fluido também Essa marca aqui Era Deixa eu ver Qual que é essa marca aí Eu não lembro Delfi Né É Isso aqui é Delfi Agora essa aqui Tá entrando a acedel É verdade E essa aqui deu boa Viu Três anos Deu boa Uma marca que eu recomendo Foi de bola Isso aí Vai colocar a bomba lá E dar prosseguimento Nas atividades Pessoal Aproveitar aí Estamos com o nosso amigo Como é o nome dele mesmo O Sander O Sander também está dando Uma olhadinha pra gente E olha o que acontece Ele falou Tá um pouco oscilando Ele deu uma olhadinha Vamos dar uma olhada No corpo da borboleta Olha a situação que está aí E pra falar a verdade Eu nunca limpei esse corpo da borboleta Vou mostrar pra vocês Depois que ele limpar Como vai ficar a diferença É que ele jogou um pouquinho Do produto Pra dar uma absorvida Na sujeira Mas Só pra deixar registrado A gente vai limpar O corpo da borboleta E vamos ver o antes e o depois Tá bom Galera Nosso amigo Chico aqui Fez a limpeza do corpo da borboleta E vocês não acreditam Vocês não acreditam Como que ficou Mostra aí Chico Como é que ficou Olha pra isso pessoal Não Chega Mostra o outro Olha pra isso Olha pra isso aqui Meu Ficou novo de novo Rapaz Ficou novo de novo Olha como ficou limpinho Pessoal A diferença É que eu nunca tinha limpado Pra falar a verdade pra vocês Vocês sabem que eu trabalho Com a verdade aqui A gente não mente não Eu nunca tinha limpado E aí o carro Tá vacilando um pouquinho Ele falou Vamos dar uma limpezinha No corpo da borboleta Pra ver como é que fica E eu nunca tinha limpado A gente aproveitou Vamos entrar com o aparelho De injeção agora Escanear Fazer o scanner Os parâmetros Tudo certinho Pra ver se tá nos parâmetros Tudo ok Finalizar o trabalho Boa Aí já tá finalizando Já trocou tudo galera Beleza Meu amigo Pode mandar bala Já trocou tudo aí Trocou a água do radiador Colocou a água desmineralizada Tem que ser água desmineralizada Colocou esse aditivo aqui Magnete amarelo Muito bom também Aí trocou as velas Como eu falei pra vocês já Como que elas estavam Vou colocar pra vocês aqui Aqui as velas antigas A bomba d'água Já tava razoavelmente boa ainda Mas já tinha 3 anos Como tava limpinha A bomba Correia dentada Essa aqui é a que tava Correia dentada Aí trocou filtro de combustível Filtro de combustível O tensor O tensor tava bonzinho também O outro tava novinho Mas agora ficou mais novo ainda E trocou óleo E filtro de óleo Beleza Agora ele tá finalizando ali A limpeza do corpo do boleto Vai passar o scanner Pra gente zerar por aqui E aí falta só O limpador do para-brisa Que eu já comprei As palhetas Mas eu vou trocar Só em casa Porque isso aqui É igual roupa nova Quando você compra pra ir pra festa Eu quero trocar só quando estiver Bem perto da viagem E o outro né Tá dando pra Pra enxergar ainda na chuva Beleza Então é isso aí Tamo finalizando já Galera é o seguinte Agora o nosso amigo aqui Eu esqueço não O Sandro O Sandro vai passar o scanner No carro né E olha que interessante Normalmente eu não conheci Esse scanner Não conheci aquele scanner Que você conecta Na tomada aqui USB E ele aqui ó Tá conectado no aparelho E tá enviando Tá enviando as mensagens Pra aqui Pra essa central Olha que legal Sem fio Sem nada Ele conecta no carro E vê os erros Que o carro tem Como a gente trocou A corredentada Ele vai sincronizar De novo né Vai passar o scanner Pra ver o que tem Ele tava dando um errozinho Também no ABS Mas o Sandro vai aproveitar E vai dar uma olhadinha Ele vai escanear o carro inteiro Olha que legal Ele mostra todos os erros Que o carro tem Tem Airbag Olha aí Mostra tudo Motor Ele faz uma barredura No sistema inteiro Meu interessante Isso daqui E é Viu Wi-Fi Ele manda O sistema De lá Tá mandando a informação E tá captando aqui Show de bola Beleza Então é isso aí Galera Olha aí Eu já sabia desse erro Tava dando um erro Acendendo a luz de ABS Lá no coelho Olha o erro Que tá dando aqui Sensor Velocidade e rotação Traseiro direito Fala Falha de função Isso a gente já sabia Então vou pedir pra ele Passar o scanner Tem um valor pra isso Tem um custo pra isso Pra saber qual que é o lado Porque cada roda Tem o seu sensor Não é incomum pras rodas O lado direito é um O lado esquerdo é o outro Então tem que passar o scanner Não tem jeito hein galera Tem esse custo aí Beleza Pra você comprar a peça Tem que saber qual que é o lado E sem passar o scanner Você não vai saber nunca Qual que é o lado A não ser que você compre os dois E manda trocar os dois Aí você elimina Beleza Então é isso aí Sandro Beleza Vamos fazer aí Esse reparo aí E finalizar os A sincronização aí Precisando Precisando Só Tá quase pronto hein Durancar Boste ficar service É isso aí O Leandro deixou o telefone No começo do vídeo aí Você já conhece aqui Onde que era Deputado né 514 514 Show de bola Se eu entrar em contato com eles aí Outro Eles trocam o que for necessário Tá Eles olham Verificam a peça Se precisar trocar Eles trocam É que aqui tem que ver Igual eu tava conversando Tem que ver se é o chicote também Né Chegar já E trocando a peça É Ele tem que verificar Qual que é o defeito né Olha o aparelho aí Como que é pessoal Parece um aparelho de hospital De UTI De paciente Tá na UTI Tá na UTI o carro aí Tá vendo Show de bola Então é isso aí galera Tá quase finalizando né Só os ajustes finais agora Galera Nossa amiga agora vai Ele vai sincronizar né Já que trocou a correia Vai fazer o sincronismo aí Então lembrando que é muito importante Aí toda vez que você trocar a correia dentada Dessa linha da GM né Dessa linha GM principalmente Tem que sincronizar tá bom Senão dá falha né O Reginaldo já passou por isso uma vez O carro dele Em viagem Começou a dar falha de injeção Porque não foi feito o sincronismo correto Beleza Então tá conectado o aparelho lá E tá transmitindo aqui Ele tá fazendo o sincronismo aí Só pra deixar registradinho pra vocês aí Tá bom E o motor Olha como é que tá Tava oscilando Olha como ele tá contando bonitinho Parou até de vibrar né Que tava vibrando ó Tá vendo aí ó Tá contando bonitinho Foi de bola Nossa amiga aí Já acostumada a mexer com o carro Já sabe todo o defeito dele Cada parafuso que vem aí Já sabe o que é Né gente Tá pronto aí ó Acionou a vitorinha já né Que trocou o óleo de arquecimento Essa Esse Bujãozinho aqui Tá meio suzinho Tá meio feio Mas vamos trocar só depois viu O importante é que ele tá com o leque novinho né Tá meio desbordadozinho Normal né galera Dez anos de ouro já Beleza Então tá sincronizando a Fazendo a sincronização ali Depois a gente vai ver a luz do ABS Tá acendendo É um sensor Galera é o seguinte ó Queria agradecer rapaziada aqui Os meninos aqui Os profissionais aqui Que me atenderam muito bem Por sinal né Foi rapidão Ainda é onze e pouco ainda É onze e meia Onze e meia Já finalizou tudo Quando vocês puderam acompanhar Então meu muito obrigado Rapaziada Se a gente não tiver mais aí Um feliz ano novo Feliz Natal pra vocês aí Que Deus abençoa E quem sabe aí Se Deus abençoar A gente tá ano que vem aí de novo né Quando eu comprar outra máquina aí Vai demorar Eu vou trazer aqui de novo Então você que quer Seu carro Eu vou já vou falar aqui ó É Foi feito tudo isso aí Que vocês falaram No final do vídeo Eu vou deixar o valor pra vocês aí Se vocês estão curiosos Mas acompanha até o final aí Que eu vou falar Tá aqui na mão Tá bom Beleza Então forte abraço pessoal Muito obrigado aí Que Deus abençoa Tamo junto aí Obrigado pelo atendimento de vocês aí Desculpa a injeção de saco Mas é pra gravar pra galera aí Tamo junto Estamos junto Ó aí o Como é o nome do Senhor Luiz Senhor Luiz Ô Senhor Luiz Vem cá rapaz Tá saindo o vídeo aqui Tá saindo o vídeo Ó aí E a coincidência é o seguinte Eu vi um ano passado aqui O Senhor Luiz tava com o carro dele aí Esse ano tá de novo aqui Ó que coincidência Senhor Luiz Tudo bem Feliz Natal aí Um feliz ano novo pro seu Se a gente não se vê mais Tudo de bom viu Pra vocês ali Tamo junto Então é isso aí Fui E aí galera Beleza Bom pessoal Manutenção finalizada O carro está revisado Como vocês puderam acompanhar lá A gente fez uma revisãozinha aí Boa Uma preventiva Substituímos aí vários itens Vou falar pra vocês aí Quanto que ficou Chegamos lá na oficina Era 7h50 A gente marcou bem cedo Primeiro horário Eles começam 8h Então 7h50 já tava lá Como vocês puderam acompanhar O que a gente trocou lá Como vocês puderam ver Vou fazer um resumão aqui pra vocês Certo? É A gente trocou A correia Correia dentada E o tensor A Válvula E a bomba d'água A válvula termostática E a bomba d'água Trocamos Óleo E filtro de óleo Né Óleo e filtro de óleo Trocamos o filtro de combustível Vela E cabo de vela Tudo isso aí Eu tinha acordado com o Leandro Já tinha feito o orçamento É De 550 reais Certo? Só que precisou também Trocar o líquido do arrefecimento Né? Trocar o líquido do arrefecimento Que é A água desmineralizada E o aditivo Que é pra não oxidar a água Né? Então Precisou Fora a parte O aditivo Colocou 2 litros 18 reais cada um Deu 36 E a água desmineralizada Ele cobrou 5,85 Foram 3 litros Né? Então Deu um total de 53 reais E aproveitei E aproveitei também O carro tava um pouco Oscilando Tava oscilando um pouco Falei Quando trocar as velas E cabo de vela Vai parar Só que não parou Aí o que a gente fez Ele sugeriu da gente Limpar Fazer a limpeza Do corpo de borboleta Que eu já tô com esse carro Há 6 anos E nunca o fiz assim Né? Foi a primeira vez Ele cobrou 100 reais Aí pra fazer a limpeza Do corpo de borboleta Certo? Passou também o scanner Lá pra mim Pra ver a questão do ABS Né? Como vocês puderam acompanhar Lá o scanner dele é completo Né? Verifica tudo no carro Nem sabia que tinha Tanta função lá no carro E ele cobrou Nada Ele me deu de brinde aí Né? O ABS Ele verificou lá Levantou as horas traseiras Girou As duas estão contando certinho Que o problema é intermitente Né? Ele vem e para Ele passa uma semana Ali acesa Depois passa um mês e é apagado Então ele pediu pra rodar Mais um pouco Pra ver se realmente ele acusa Se tá com um problema Que até então nada Não acusou nada, né? E a luz inclusive tá apagada Até ele não cobrou nada Aí Só Trocou as peças Como ele já tem que fazer O sincronismo Já como trocou a correia Fez o sincronismo, né? Então ele não cobrou nada E ficou um total De 713 reais Pessoal Ele acho que ficou dentro 713 reais Pra fazer tudo isso daí, né? Trocou Corrêia dentada Corrêia dentada A bomba d'água A válvula termostática Velha e cabo de vela Filtro e óleo E filtro de combustível Limpeza do corpo de borboleta Né? E a água do enfecimento O líquido do enfecimento Então tudo isso aí Ficou 703 Ele parcelou pra mim Quatro vezes lá Ele parcela também Beleza? Então um abraço aí pro Leandro, né? Nosso amigo Leandro aí Nos atende super bem Vocês podem ver lá Eu fico bem à vontade lá Por isso que eu gosto de ir lá Porque eles são profissionais qualificados E nos dão atendimento De primeira qualidade Beleza? Então ficou esse valor aí Vocês que perguntam aí Vocês que falaram Nildo, grava aí pra gente Mostra quanto você gastou Quanto custou Certo? Então ficou esse valor De 703 reais aí Eu tô aqui na Já aproveitei Peguei a bandeirantes ali Pra vir dar um rolezinho Com o carro na rodovia, né? Peguei a bandeirantes E agora a gente tá aqui No Rodanel Sentindo o Barueri Galera Galera, ficou faltando trocar também O limpador do para-brisa O limpador não, né? O... As paletas do limpador, né? Ficou faltando trocar Deixa ele colocar um pouco Tá... Eu tirei o filtro, né? Porque tá um pouco nublado Tá garoando aí Pra vocês puderem ver E eu vou limpar O para-brisa Pra você ver que ele tá Aborrachando tá muito boa Ele tá fazendo um barulhinho, ó Tá vendo, ó? Que ele já vibra Então eu já comprei, né? Tá em casa Tô guardando ele pra trocar Mais pra semana que vem aí Olha, tá vendo, ó? Ele tá limpando Mas ele tá dando uma vibraçãozinha, né? Então tá na hora de trocar Já tá comprado já Então falta só isso E depois eu vou levar de novo Lá no cara que trocou os amortecedores Que ele vai ver o alinhamento Pra mim conferir, né? Já tá incluso já Ele falou que Pra... Como mexeu muito na suspensão, né? Dar uma... Uma alinhada aí Beleza? Olha que imagem linda, pessoal Esse túnel aqui No rodoanel aqui Antes de barulher, né? Show de bola, né? Top demais Olha o tamanho dessa montanha A gente vai passar embaixo dela aí Beleza? Que coisa maravilhosa, né? Então eu já aproveitei Pra dar um valerzinho com o carro, né? Sabadão Gostoso de andar Tá... Climinha lá fora Não tá quente, né? Tá 16 graus lá fora 16 graus, tá gostoso Olha a carretona aí, ó Deixa ela passar pra vocês verem A bichona Que coisa mais linda do mundo, ó Eita! Aí é um profissional qualificado mesmo E é grande a bicha, ó E é grande ela Olha o tamanho Eita! Show de bola, galera Beleza? Deixa eu virar a câmera pra mim aqui Então é isso aí Queria agradecer a você Você que ficou até agora no vídeo Você que não é inscrito do canal Se inscreva pra acompanhar Tudo que a gente vai estar postando aí Também entrando no túnel agora Vai ficar um pouquinho escuro, né? Beleza, galera? Então é isso aí Eu espero de coração Que vocês tenham gostado desse vídeo Gravei com muito carinho pra vocês Na minha simplicidade Do jeito que eu gravo mesmo Tá bom? Pra tentar Passar pra vocês um pouco aí De quanto que é esse custo da viagem aí, né? Um abraço pro nosso amigo Hermes Isso aí, né? O Fio Pra quem acompanha O Fio vai de carro alugado esse ano, né? Vai pegar aí um SUV aí Pra quem não tem carro Eu acho que compensa muito, né? Dependendo do ano Do seu carro Das condições Dependendo do que for Acho que até compensa Você alugar um carro, tá bom? Mas é bom pra vocês ter noção aí Depois eu vou Tá gravando um videozinho com ele Explicando aí Quanto que ele pagou Qual foi o carro que ele alugou Enquanto ele pagou aí Pra ir de carro alugado, né? Dependendo da situação Acho que até fica mais viável Tá bom? Mas como eu faço a manutenção No meu carro Não é só pra viagem Eu uso o carro no dia a dia Então Quando eu volto de viagem O carro tá pronto Pra rodar mais o ano inteiro Então um abraço aí Pro Hermes, né? Pro Fio Um abraço pro nosso inscrito aí O Fabiano, né? Fabiano Ferreira Lá da Dona Sul Um abraço, Fabiano Mandou a mensagem pra mim ontem Agradeço pelo carinho aí, né? Falou que acompanha Todos os nossos vídeos E que gosta muito da gente Isso é muito gratificante Né, galera? Então um abraço aí Pro nosso amigo Fabiano Aquele abraço pro irmãozinho Tamo junto, viu? Deus abençoe Obrigado pelo carinho Obrigado por acompanhar Você que chegou agora no canal Seja muito bem-vindo ao canal Tá bom? E a gente vai ficando por aqui Um forte abraço No coração de cada um de vocês Já estamos pegando aqui A Castelo Branco novamente Eu peguei só uma Eu fui por outra rota Só pra dar uma voltinha no carro, né, galera? Pra sentir o carro Com umas pecinhas novas ali, né? Show de bola Agora já estamos pegando de volta aqui A Rodovia Presidente de Castelo Branco Sabadão, pessoal Tá meio chuvoso Ixi, a Castelo tá enjoada, hein? Ainda bem que eu vim por lá, viu? Olha pra isso Deixa eu conseguir viar pra vocês aqui Olha como tá de carro Caminhão Rapaz Beleza? Então vamos enfrentar esse trânsitozinho aí Sabadão chovendo Já são quase meio dia E vamos lá Também essa obra da Castelo aqui Tá judiando, né? Essa obra que tem aqui Pra quem conhece Na região de Osasco aqui Tá Tá pesada, né? Vamos pegar um terreninho aqui Vamos pegar um terreninho aqui Pra ganhar umas Umas vaguinhas aqui, né? Chovendo assim A gente tem que estar sempre atento, né, galera? Porque Fica mais complicado de andar Então a gente vai ficando por aqui Um forte abraço Tamo junto aí Que Deus abençoe cada um de vocês E até o próximo vídeo Fui! Tchau!